Sim, meus amigos, chegou o dia que aqui no Dois Dedos de Teologia nós vamos falar de futebol. Heresia! Que é isso, rapaz, coisa boa, coisa boa. Se você é torcedor de um time que foi na Libertadores, se classificou como o meu aqui, ó, dá o like logo lá. Se você é torcedor de time rebaixado, dá o like também pra se alegrar aí com alguma coisa. Se você é torcedor de qualquer time, deixa teu like nesse vídeo aí, mas vamos falar de futebol, tá? Eu quero falar algumas coisas sobre futebol e a vida cristã. Eu quero responder coisas aqui que vocês perguntaram sobre futebol e o Copa do Mundo. A gente vai fazer aqui esse bate-bola entre teologia e perguntas aqui que vocês mandaram sobre Daniel Alves, né? E outras coisas, Neymar, Libertadores, Fortaleza, Voivoda. Fala de futebol aqui, vamos falar de coisa boa neste clima de Copa do Mundo, neste clima tricolor aqui no Dois Dedos de Teologia. Tá, mas se você for torcedor do channel, né, não se preocupe. A gente respeita, eu respeito você também. Queria começar dizendo o seguinte, eu vou ler aqui uma primeira pergunta que ele mandou no Instagram, que é assim. Futebol é bom para o cristão, de Emílio Garofalo, é bom. Vamos começar com a indicação de livro, então? Esse livro é muito bom sim sobre futebol. Esse é outro livro, eu gravei, eu acabei de gravar um vídeo que eu não sei se vai sair antes ou depois, que eu disse assim, esse livro aqui é um livro que eu gostaria de ter escrito. Esse livro do Emílio é outro livro que eu olho, que eu leio e digo assim, eu gostaria de ter escrito um livro como esse, né, sobre futebol. E ele saiu agora numa segunda edição. Se você já leu a primeira, saiba que tem uma segunda edição que o Emílio adicionou um artigo sobre a importância da presença, do porquê nós vamos às arenas esportivas, ao estádio de futebol, por exemplo. Eu tô doido pra ler esse artigo dele, não li ainda. E ele colocou uma ficção também que envolve futebol, eu tô doido pra ler isso também, né. Inclusive, se é editor aí, né, quiser mandar ou alguém me presentear, quero ler o livro do Emílio. Então, a segunda edição do Futebol é Bom para Cristão. Então, eu pedi pro editor colocar a primeira edição aqui na tela e também a segunda agora publicada, ambas pela editora Monagino, fica aqui a minha recomendação. A partir disso, então, deixa eu puxar um assunto aqui sobre futebol, sobre esportes em geral. Eu vou falar algo aqui, quero citar um Emílio, tá em algo que eu anotei. Eu quero ler pra você primeiro o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 8, que fala o seguinte aqui, tá? Eu trouxe essa anotação importante pra você. Preste atenção. Olha qual é o ensino de demônio aqui. Pela hipocrisia do que falam mentiras e tem a consciência cauterizada que A gente tem aqui uma heresia ou um tipo de filosofia que parece estar crescendo entre os cristãos, que é a do ascetismo. Essa ideia de que nós devemos negar aquilo que tem relação com a matéria e com o corpo, com os prazeres dessa vida. E de que isso, como o alimento, é contrário ao Senhor. Nós não devemos buscar prazer nessas coisas. E o texto de 1 Timóteo tá dizendo o seguinte, olha, esse tipo de ascetismo aqui, que proíbe o casamento, proíbe prazeres sexuais, proíbe prazeres com alimentos. E lá mais na frente, o texto vai falar, inclusive, numa comparação de exercícios físicos que tem sim algum proveito, mas que o exercício da piedade tenha mais proveito, né? E a gente pode incluir aqui os treinos, os esportes e outros tipos de exercícios, né? Proibir isso, né? Dizer que o cristão não deve ter prazer nessas coisas, não é cristianismo. E é ensinamento de demônios. As pessoas estão apostatando da fé quando acham que o cristianismo envolve uma proibição dessas coisas, ou um afastamento dessas coisas. Então, o primeiro princípio que eu coloco aqui é que nós somos subcriadores dentro da criação de Deus. Então, Deus criou não só o casamento, não só os alimentos, mas Deus nos dotou de criatividade, de capacidades físicas pra desenvolvermos não só os esportes, mas várias outras coisas que abençoam as nossas vidas, que trazem alegria e que redundam em glória para Deus. Então, essas coisas não podem ser proibidas por proibir. O cristão não é proibido de encontrar prazer nos esportes e nem no futebol. Nós podemos nos alegrar com isso, nós podemos torcer pelos times, nós podemos jogar futebol. Tudo isso com santidade, né? Reflete a glória de Deus. O Emílio Garofalo, ele, no seu livro, naquele que a gente acabou de indicar aqui, ele defende justamente isso, de que o futebol funciona dentro da criação de Deus e até reflete o ato criador de Deus, né? Quando ele diz o seguinte, na página 77. O futebol, ele é um jogo necessariamente pactual. Tem partes, regras, prêmios, sanções. E aí ele diz, o homem cria esportes utilizando a criatividade dada por Deus. E um dos mais lindos que criou foi o futebol. E eu concordo com ele. Talvez o mais lindo esporte que o homem já criou e o mais dinâmico, o mais emocionante é o futebol. E aí o Emílio, ele começa a fazer umas comparações de que, olha, o futebol, ele é criado dentro de um espaço, um espaço sagrado, campo de futebol. As quatro linhas ali. Ele tem as suas regras. Ele tem várias regras, como a do impedimento, né? E várias outras cartas amarelas, o cartão vermelho, as faltas. Enfim, ele tem aquele que julga dentro do espaço e que julga essas regras, que é o juiz, são os árbitros, os bandeirinhas, o quarto árbitro. Hoje em dia, o VAR, né? Então há esse tipo de juiz. Há um propósito para que esse esporte foi criado. O propósito é fazer o gol, é vencer. Então tudo isso se assemelha muito com a criação de Deus, porque nós somos subcriadores. Nós temos essa capacidade, como imagem de Deus, de subcriar dentro da criação de Deus. Então o esporte tem essa beleza de ser uma criação, de ser uma criatividade humana. E o futebol tem esses aspectos aqui, onde nós podemos desfrutar disso, e que isso é reflexo da imagem de Deus. O texto diz aqui, né, no verso 7, que rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. E aí, no verso 8, o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor maior, né? Tem valor para tudo, certo? É um valor eterno. O que esse texto está dizendo é, o ascetismo é errado, ok? Não negue esses prazeres, não negue o futebol, não negue os esportes, a comida, né? E os exercícios físicos, os esportes, a academia, né? Iago aqui está vivendo como bodybuilder, né? Eu também estou tentando aí entrar na academia. Isso, né? Olha aí. Olha o vinho aqui. Tudo isso tem proveito, é proveitoso. É proveitoso para a nossa saúde, para a nossa disposição, para a nossa alegria, né? Tudo isso é proveitoso. O futebol é proveitoso, os esportes são proveitosos. Mas tem um proveito maior, que é a piedade. O exercício da piedade. Isso me diz duas coisas, tá? Sobre a nossa relação com o esporte e com o futebol. E você que é torcedor do time, você que vai entrar na Copa do Mundo agora, vai se dedicar a isso, que é a piedade nunca deve ser sacrificada pelo esporte, pelo futebol. Devemos viver isso de maneira santa, de maneira piedosa. E nunca deve ser sacrificada também em questões de tempo e prioridade, né? Detesto. Dói no meu coração. E eu amo ir para o estádio, mas dói no meu coração quando as pessoas deixam de ir para a igreja para ir para o estádio. Então eu sempre digo assim, as pessoas perguntam, Pastor, você vai para o estádio? Eu vou sempre que não choca, ou quase sempre que não choca, com um horário de culpa ou com um horário de algum compromisso na igreja. Nunca dê mais prioridade do que para a sua vida espiritual, sua vida em piedade. Nunca sacrifique a piedade por causa do futebol. Vive isso em santidade. E saiba que a vida cristã tem mais proveito. Mas o esporte tem algum proveito, sim. Se eu não me engano, foi Nelson Rodrigues que disse, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi ele, que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Quando você vive isso, você vive da maneira correta. É uma coisa menos importante, mas dentro das coisas menos importantes, talvez seja a mais importante, a mais legal de se viver. Bom, então viva o esporte, a Copa do Mundo, o futebol, o time que você torce dessa maneira, tá bom? Se é uma criação de Deus, uma subcriação nossa, viva para a glória de Deus e cuidado para que o futebol não ganhe proeminência, não ganhe prioridade acima da tua vida. E eu diria o seguinte, essa foi uma frase minha numa pregação que eu fiz sobre futebol, sobre os esportes, de que o futebol, ele nasceu na Inglaterra, ele foi aprimorado no Brasil e ele será perfeito no céu. Porque eu creio que no céu nós vamos jogar várias coisas que nós criamos, o céu é físico e nós vamos poder fazer isso para a glória de Deus. Então imagine futebol perfeito no céu, vai ser bacana demais, tá bom? Então vamos viver a Copa do Mundo, vamos viver a torcida, a rivalidade, de forma sadia. Vou responder algumas outras perguntas aqui que vocês fizeram, tá? Vamos lá, vou pegar umas coisas aqui, bem de futebol mesmo, para a gente bater um papo sobre isso. A seleção brasileira tem chance de levar a Copa do Mundo? Olha, tem. Para mim a seleção brasileira é uma das favoritas, mas eu pessoalmente não tenho muita confiança, não estou muito convido de que vem o Hexa, é a geração do Hexa, eu fico com o pé atrás com essa seleção. Eu não confio tanto assim, mas eu acho sim que é uma das favoritas que a gente vai brigar, mas eu não colocaria aí minha mão no fogo por essa seleção brasileira não, certo? Eu tenho um otimismo, mas também uma falta de confiança. Eu acho nossos laterais muito fracos, eu acho que a Zaga não passa muita confiança assim, eu acho que tem muito pipoqueiro também na seleção, enfim. Mas vamos acreditar, vamos ver que se dá certo. Outra pergunta aqui, ó. A admiração exagerada por estrangeiros, a depreciação do Brasil em tudo, seria idolatria? Mas não sei se é idolatria, mas é chatice. Eu tenho um amigo que torce a Argentina na Copa do Mundo, e eu detesto assistir jogo com ele, né, porque eu tenho vontade de bater nele quando ele começa a torcer com a Argentina, então, para me manter santo, né, eu não quero assistir jogo com ele. É verdade. E esse cara, inclusive, esse é o mesmo cara que vai torcer para a Sérvia, contra o Brasil, porque diz que a Sérvia tem um bom time, ele quer ver a Sérvia avançando. Enfim, não sei se é idolatria, mas é chatice, não seja essa pessoa, tá bom? Por favor, não seja o brasileiro Enzo. Torce para a Argentina por causa do Messi, por favor, tá? Vamos lá. Como continuar tendo fé com o Daniel Alves sendo convocado? Fé em Deus, a gente continua, né? Fé na seleção, mais ou menos. Fé no Daniel Alves é difícil mesmo. Não sei o que o Tite estava fazendo quando convocou o Daniel Alves. É pecado usar a camisa do Monster United? Deve ser, deve ser uma dúvida, porque o mascote do Monster United é um demônio, né? Eles são os Red Devils. Eu diria que não, cara. Pecado, não. A camisa do Monster nem tem o demônio lá, nem tem o nome, né? Sei lá. É mesmo que se tivesse, não acho pecado, não. Compre a camisa do Monster United, ela não tem o demôniozinho lá, não tem problema nenhum. A torcida é que se vira com esse negócio de Red Devils, certo? Vamos lá, vamos para outra coisa. Será que o Fortaleza passa na fase de grupos da Liberta? Um abraço, aqui é Galo. Olha aí, nossos dois times estarão na Libertadores. O Fortaleza já passou, viu? Foi para oitavas. E vamos ver se eu acho que ele tem boas chances de chegar na fase de grupos, sim. Aí depois, só o tempo dirá, mas estou confiante de que o Fortaleza montará um elenco ainda melhor para brigar mais. Pastor, é errado orar para o Brasil ganhar? Rapaz, essa é uma boa pergunta, mas eu não encheri a caixa de oração de Deus com essas orações aqui, certo? Tem coisa mais importante para a gente orar na vida. Imagine aí se o torcedor do Fortaleza está aqui orando para o Ceará ser rebaixado e o torcedor do Ceará orando para o Ceará escapar. Quem Deus vai responder? Quem tem mais torcedor? É quem está orando mais? Enfim, deixa isso aí a cargo da soberania de Deus, da bondade, da ruindade do seu time, né? E não gasto tempo orando por isso, não. Tem coisas mais importantes para a gente orar, tá bom? Não que Deus não esteja envolvido nisso, porque Deus está envolvido em tudo, até nas coisas que caem. Mas providência, soberania, né? Deixa o futebol, a responsabilidade humana do futebol resolver essas coisas. Pastor, qual o seu jogador preferido da seleção? Não vale o Neymar. E se valesse, ele é o que eu mais odeio, certo? Eu detesto o Neymar. Torço por ele só exatamente na Copa do Mundo, que é o momento que eu tenho que torcer porque ele está jogando no meu time, que é a seleção brasileira. O Neymar era o queridinho, sei lá, o conhecido, não? Meu, não. É o que joga mais. Ah, entendi. É o que joga melhor. Entendi. Mas... Só o Neymar poderá unir o Brasil. No meu caso, ele desuniu o Brasil. Gosto muito do Vinícius Júnior, certo? Gosto muito dele. Tenho gostado muito do Anthony também. Gosto do goleiro, do Alisson. Enfim, e Casemiro também joga demais. Certo? Não é o cara que faz o react, não? Olha o naipe do nosso comentário aqui de futebol. Mas o Casemiro, o jogador e o Casemiro... Casemiro, o streamer, são bons. Também são bons, tá bom? E é pecado torcer pro canal? Pecado não é não, mas é um sofrimento muito grande. Desaconselho, certo? Torça pro canal, não. Pra que você que é de outros lugares do Brasil, canal o Ceará. Porque a saída do Ceará é em cima de um canal de esgoto aqui em Fortaleza. E aí recebeu esse apelido. Por isso que eu chamei de channel, né? Pra ficar em inglês, channel, canal. Enfim. E é isso, gente. Vou acabar com essa pergunta aqui, ó. Posso levar o celular domingo na EBD pra ver o jogo? Pode não, meu filho. Não faça isso, não. Não faça isso. Aliás, eu também detesto quem fica no culto olhando o resultado de jogo. O cara baixa o aplicativo do Softscore, né? Ou, sei lá, do Cartola, que aparece lá os resultados, fica olhando. Faça isso, não. Cultura e Deus, se não. Isso é colocar o futebol, o exercício físico, acima do exercício da piedade. Ou então, não faça isso. E chegamos ao fim, né? Este é o nosso vídeo aqui sobre futebol, Copa do Mundo, Livro do Emílio. Muita coisa pra gente viver o futebol. Aproveite a Copa do Mundo. Torça pro Brasil. Espero que o Hexa venha. Aproveite aí. E próximo ano, ó, tem Leão na Libertadores. E vocês vão ver de novo o maior time do Nordeste jogando essa competição. Torçam aí pro Fortaleza, a não ser que você seja torcedor do channel. Bom, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aproveite o futebol, aproveite o esporte que você ama. Se é o basquete, se é o vôlei, se é o tênis de mesa. Enfim, é assim nunca. Joga isso aí pra glória de Deus, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Dois Dedos de Teologia. Ah, e não esquece, tem link aqui do Review na descrição desse vídeo, do Clube Review. E tem link dos livros do Emílio aqui também que a gente falou. E você pode comprá-los e você pode conhecer o Clube Review também pra virar um assinante. Agora sim, posso me despedir. Fico com Deus. Bom Copa do Mundo, boa Copa do Mundo pra você. A gente se vê por aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.